o bolsonaro ele quer militarizar certas escolas eu mesmo tenho duas filhas e eu tentei várias vezes entrar né colocar minhas filhas é no colégio militar mas a concorrência é tão grande né por ser poucas escolas militares aqui no ceará só eu só conheço uma uma escola militar que é em fortaleza e eu tentei colocar minha filha lá mas eu não consegui porque porque é muita gente querendo porque a educação no colégio militar a educação de primeira educação é excelente então o bolsonaro tem essa idéia de militarizar muitas escolas de fortalecer é as forças armadas se fortalecer as forças armadas claro que vai ter uma repressão maior nas fronteiras não vai deixar os militares não vão deixar entrar como hoje entra tanta droga hoje entra armas pesadas aqui no brasil através das fronteiras e o contrabando também através das fronteiras então bolsonaro ele quer fortalecer os militares né que é fortalecer a polícia né hoje a polícia é intimidada porque não pode mais nem atirar no bandido como é que ele vai se defender se o bandido tá lá armado e com arma melhor do que o policial temos que ver tudo isso aí a polícia tem que ser respeitada muitos falam da polícia porque tiveram experiências ruins com polícia eu também já tive experiências ruins com polícia uma vez eu fui confundido com um marginal levei um tapa o tapa eu levei um tapa que cai no chão eu tinha na época era muito jovem tinha um cabelo grande né e eles pegaram meu cabelo né por trás puxaram né e outro veio deu uma tapa eu caí seco no chão mas a polícia estava fazendo o trabalho dela quando ela viu que eu não era o marginal que eles estavam procurando eles né eu eu fiquei com raiva fiquei mas um amigo meu que tinha que era da polícia que quando as pessoas que chegou lá e me identificou essa pessoa não fala deixa pra lá eles estão fazendo o trabalho deles né deixa pra lá e sair foi um acidente deixa pra lá eu deixei pra lá e mas nem por isso eu vou falar mal da polícia militar eu acho que a polícia militar eu acho que a polícia ela é essencial para a repressão da criminalidade o bolsonaro também quer dar a liberdade né da condição para quem quer ter sua arma em casa para quem quer se defender né eu acho isso positivo porque eu mesmo moro né numa casa né só eu que moro aqui e se por acaso eu tô em casa a cara a porta fechada e tudo se chega alguém batendo querendo arrombar e se eu tiver uma arma dentro de casa eu dou um tiro para o alto eu faço uma um barulho e esse bandido ele tende a sair da minha em casa se eu tiver uma arma eu não vou sair por aí atirando ninguém assim à toa não eu tenho meu equilíbrio certo e essas armas né o armamento é pra é pra pessoas equilibradas pra pessoas que tem que passar por um exame psicológico né as pessoas aptas né não é pra todo mundo não tem muita gente que eu conheço que tem arma mesmo ilegal né e diz olha eu quero vender minha arma porque eu vejo que eu não não tenho equilíbrio necessário né pra ter essa arma as pessoas sabem muito bem a capacidade que elas têm então eu acho positivo esse negócio da arma né de liberar a arma eu acho eu não vou sair por aí com a minha arma na cintura fazendo medo a ninguém eu quero minha arma para estar dentro da minha casa certo escondida se chegar um marginal e me pegar de surpresa eu não vou dizer que tem uma arma se eu tô no meu comércio chega um bandido com a arma querendo assaltar me roubar eu não vou reagir deixa ele levar o que ele puder eu não vou reagir mesmo sabendo que tem uma arma ali mas não vai dar tempo pegar aquela arma e outra coisa eu não vou atirar nenhuma pessoa que tá armada porque vai ser eu contra ele eu prefiro perder o que eu tenho né pra esse marginal pra deixar ele embora e pronto então as pessoas para ter água tem que ter equilíbrio né então bolsonaro ele a favor disso a favor de de dar essa condição pra gente ter a sua a gente ter essa arma outro ponto que eu queria falar era sobre o bolsa-família muita gente diz que o bolsonaro vai tirar o bolsa-família olha isso é mentira que o pessoal eu já vi ele falando né tanto ele como a o eduardo bolsonaro falando que a intenção deles não é essa de tirar bolsa-família de ninguém eles querem que o bolsa-família passe por um processo processo de reestrutura reestruturação é é sabido que muita gente recebe bolsa-família sem necessidade eu conheço muita gente aqui na minha cidade que recebe bolsa-família que não tem necessidade que não preciso daquilo ali o bolsa-família é uma coisa que é tirado um dinheiro que é tirado de do dos nossos impostos e esse dinheiro ele poderia ser empregado de outra maneira e tá sendo empregado em que tá sendo dado para pessoas que não têm necessidade o bolsa-família é um programa que tem que ser colocado para pessoas que têm extrema necessidade né e esse programa ele não tem que aumentar ele tem que diminuir pelo seguinte porque o bolsa-família não é para ficar é prendendo ninguém a esse programa é um programa para melhorar a condição da pessoa para pessoa depois sair né se melhorou a família se melhorou a condição daquela família aquela família tende a perder aquele 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 benefício porque já já não precisa mais então esse bolsa-família para pessoas que têm extrema necessidade então eu apoio também essa ideia dele né muitas pessoas a essa bolsa-família sem necessidade tem que cortar isso aí e tem que aumentar né o valor do bolsa-família para as pessoas que têm mais necessidade isso é positivo pessoal as ideias do bolsonar são muito boas eu apoio 100% apoio mesmo